Mais um carregamento da Pereira Rural para atender com eficiência. A Pereira Rural é o nome forte em nutrição animal e prima pela qualidade e eficiência ao atender cada cliente de forma personalizada, conforme suas necessidades. E a nota da carga de farelo, que está sendo carregado na unidade da Cutrale de Itápolis, está pronta para acompanhar o produto que será entregue ao cliente em Serro, Minas Gerais, garantindo a indoniedade da empresa que, além de se preocupar com o cliente, atende às exigências tributárias e fiscais. O cliente confirmou seu pedido terça-feira e, com eficiência, hoje, quinta-feira, o pedido está sendo carregado e segue viagem para atender a necessidade do cliente. Esse é o compromisso da Pereira Rural. Atender com máxima rapidez e eficiência, sem perder a qualidade do produto e a garantia da entrega. A Pereira Rural é revendedora de milho, polpa cítrica, farelo e caroço de algodão, ensacado ou a granel, conforme a necessidade do cliente. A Pereira Rural é um nome forte em nutrição animal há mais de 20 anos e tem produto para atender o ano todo com fatura, pois carrega em várias unidades. Seja um cliente Pereira Rural e tenha a certeza de um bom resultado no trato do seu gado. A Pereira Rural trabalha constantemente para melhoramento de seus produtos, trazendo sempre o melhor resultado. Faça um teste e veja o resultado. Faça contato agora mesmo através do WhatsApp 16 98852 0084 ou pelo e-mail pereirarural.com ou pelo site www.pereirarural.com Pereira Rural, o nome forte em nutrição animal.